Batman Style Salve rapaziada, aqui é a Razuki com o Desde o Atari e o jogo Lego Batman 2 Hoje vamos mostrar o tão pedido jogo de a criação de personagens Na Batcaverna você vai ver aqui nesse cantinho pitoresco Cantinho do coração E aí você vai ter a opção de montar o seu personagem Tem o super-homem careca Vamos escolher uma base aqui de um bem legal Jogador B, não, eu quero jogador A Aí você clica no botão editar E aí você pode escolher diversas características do seu personagenzinho Olha Vamos tirar esse capacete primeiro Opa Vamos ver se tem alguma coisa diferente igual tinha no Lego Batman Primeiro Não custa nada né, dá uma olhada Ih, mas ele tem características de alguns personagens em cada slot Tipo aqui, aqui vai ter já, no outro já vai ter outra coisa, quer ver? Vamos ver Cada jogo eles inventam de ficar mudando essa merda toda vez Tá aí ó, cortou o vídeo, por quê? Porque eu fui fazer um personagem travesti O computador muito do genófobo Não quis deixar eu criar o personagem Parou de gravar, tá vendo? Essa é a discriminação Que sofre o personagem transexual nos videogames, tá vendo? Mas tá aí João, nada me impediu Consegui fazer esse personagem maravilhoso Que ele tem uma arma ali de água Mas a água é pra quê? É pra purificar, entendeu? Não é violência É pra realmente trazer coisas boas Bons fluidos Coisas maravilhosas aí E o superpoder do João não tem O superpoder dele é o seu coração de mãe Que sempre cabe mais um ali né Sempre cabe mais um Não, o jogo é meio ruim de criar personagem né Ele deixou eu criar só uma lua Botar uma luva preta e outra vermelha E realmente aí querendo denegrir a Denegrir aí o O que que é? Realmente querendo denegrir A imagem Do personagem Mas não vai conseguir né Porque o João tá sempre no coração das massas aí É A representação Do 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 Que ele é diferente Ele é diferente Mas ele é igual Entendeu? Já criamos o João Vamos voltar lá pra Bate Caverna E criar mais um personagem E chega Chega de Batman e Robin Eu quero personagens novos Vamos voltar aqui Bate Caverna Bate Caverna Assim Vamos lá João Me acompanha Vamos transformar esse Robin aqui Que é o Enrustidão Em um personagem legal Vou tentar fazer um personagem do Hulk aqui Será que dá certo? Vamos ver Vou pegar um qualquer aqui É esse aqui que tem revólver Revolver é sempre bom Seja você um super herói Seja o que for Um revólver Resolve várias tretas pra você Acredite nisso Tem um aqui que não tem arma Esse aqui Vamos lá Vamos fazer aqui Um personagem bem maneiro Tem pouca opção Tá meio 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 escroto isso aqui Pouquíssimas opções De Personagem Pra você fazer Vamos fazer um Hulk aqui Porque não é porque é um universo Diferente Que a gente Não pode fazer o que a gente Bem entender Essa merda aqui Os personagens estão tudo felizes Cadê? Faz uma cara de Olha uma cara braba aí Pronto Aqui Ih, não vai dar pra fazer o Hulk não Porque não tem um personagem Sem camisa aqui Olha aí de novo A discriminação, hein Eu não posso fazer nada Essa porra aqui, ó Tá a merda Esse criador de personagem aqui Pronto Aí, quer forçar a barra um pouco? Faz o personagem do Hulk Beleza? Vamos fazer aqui Diferente Aqui, ó Como é que eu faço pra tirar A tampa da cabeça E deixar ele careca de novo Eu não consigo Tem que escolher um Então deixa assim É tipo um Hulk Semi-transformado Semi-transformado Semi-transformista, né? Vamos aqui Usar o personagem atual E vamos embora Ih, tem uma capa E essa capa aqui? Me explica Por que que tem essa capa? Por que que tem essa capa? Eu não posso editar o personagem? Que porra é essa? Que que é isso? Que que é isso? Ah, não Não, não Não, senhor Aqui Editar Tá, mas e essa capa, hein? Ah, foda-se Tô cansado já Ó a merda Esse editor de personagem É o pior editor de personagem De todos os jogos de Lego Essa bosta aqui, ó Fiquei revoltado, viu? Por que que eu fiquei revoltado? Porque Ih, se voa Por isso que tem capa Aí, porra Aí achei maneiro, hein? Aí eu já Aí eu já Por que que tá batendo no João? Porque é travesti, né? Tá batendo porque é travesti, né? Vamos tomar aqui, ó Pra você, ó Ó, ó Aqui, ó Um banho de água fria No preconceito, ô palhaço É, é É Consegui fazer o João? Consegui fazer Consegui fazer o Incrível Hulk? O voador? Mais ou menos, né? Ó lá, ó lá E é um Hulk homofóbico Ele tá batendo ali No João a todo momento Por quê? Pelo fato de ele ser De ele ser diferente De ele ser um Uma mulher no corpo de um homem É isso? É isso? Então tá bom Fica aí pra gente pensar Esse foi o criador De personagens Mais ou menos Do Lego Batman 2 E a volta do João A Gotham City Isso é muito bom Deixa a gente feliz E Realmente Né? Não liga não, João Vamos lá Vamos pegar o Avião da Mulher Maravilha E vamos ferver em Gotham City Tchau Leis E aí Legenda Adriana Zanotto